Richie, vamos brincar! Tenho prazer! Meu precioso bebê! Quer um brinquedo? Meu Deus, o que é isso? Ei, cara! O Kane! É, sou eu! O grande Kane! Posso pegar seu autógrafo? Por favor! Adorável! Você não pode! O quê? Eu só quero o seu cachorrinho! Seu passeio está aqui! Prepare-se! Estamos indo embora! Por favor, eu imploro! Não leva meu cachorro embora! Lágrimas de criança! Infelizmente eu não ligo! Ah, reverte! Seu bebê chorão! Ai, coelhinho! Você é o coelhinho mais fofo de todos os tempos! Você é o meu Kinder Ovo! Pelo amor de Deus! Ei, você! Belo grupo! Dois coelhos! Quer uma cenoura saborosa, amigo? Cenoura! Sim! Atenção! Isso foi muito fácil! Agora você vai! Você vem comigo! Onde está meu bebê coelhinho? Leonor! Vou ir até aqui! Pega! Boa menina! Eu te amo! A música mais inteligente que existe! Vai em frente, Leonor! Vamos, garota! Incrível! Peguei você! Não! Minha Leonor! O que você fez com ela? Não! Senhor T! É hora do café da manhã! Uma porção pra mim! Adicione mais leite! Santo queixo! O que está acontecendo aqui? Estou aproveitando sua tartaruga! Poupe o senhor T! Tchau! Minha tartaruga! Meu cachorrinho! Por quê? Alguém viu meu coelho? Por favor, ajuda! Você viu ela? Não? Meu amor! Onde você está? Você viu minha tartaruga? Não! Você viu minha mosca, Leonor? Onde estão os nossos animais? Querida! Seu cachorrinho está desaparecido! Nossos animais de estimação também foram sequestrados! Vamos! Nós vamos te ajudar! Espera! Circo digital de animais! Ei, pessoal! Olha o pôster! Circo de animais! Isso é terrível! Aqueles dentes sequestraram o coelhinho! Temos que libertar nossos animais! Vamos lá! Vamos lá! E vamos pegar nossos animais de volta! Batalha de resgate! Pelo azul lutador! Mas pela minha Leonor! Eu serei! Espera! Bem-vindos ao meu circo! Há espaço pra todos! Entregue dinheiro! Entre! Nós te adoramos! Vem-vindos ao meu circo digital! Mostra o que você tem! Prepara-se para os filhos incríveis! Esses são animais de estimação básicos! Que desperdício de dinheiro! Fomos enganados! O show acabou! Vocês devem ir embora! O quê? Queremos reembolso dos ingressos! As pessoas são tão ingratas! Atores! Façam uma pausa! Vou contar meu dinheiro! Eu sou um showman muito brilhante! Ela se foi! O caminho tá livre! Estamos prontos! Ai, minha Leonor! Você está aqui! Eu tô tão estressada! Você está livre, linda! Jax, olha! Aqui está o coelho! As fechaduras estão por toda parte! Olá! Por que vocês estão aqui? Calma, Leonor! Desculpe! Já estamos saindo! Não vou cair nessa! Sai antes que eu surte! Zobli, você tá bem? Isso é tudo culpa sua! Gostaria de apresentar minha, Leonor! O quê? Mas como você saiu? É, foi isso que aconteceu! Bom, Leonor! Dentinho! Precisamos conversar! Estou tremendo nas botas! Ai, me desabarra! Aqui estão as chaves de todas as jaulas! Eu vou deixar vocês sair! Tudo que eu preciso é da chave certa! Isso não tá acontecendo! Cadê a chave? O que você tá dizendo? Ele saiu! Quero minhas chaves de volta! Agora mesmo! Corre, Leonor! Corra! Vou trocar as fechaduras! Haverá uma nova senha que você nunca vai adivinhar! Uau! Muito bem, Gangle! Aqui estão as chaves! Incrível! Vamos libertar nossos animais! Venham para o meu circo! Oh, menino! Senta! Bom trabalho! Ai, ele é um cachorrinho muito fofo! Ele pode trazer negócios! Atenção, amigo! Vai! Incrível! Espera, cara! Tchau, tchau! Ele caiu na isca! Vamos libertar nossos animais de estimação! Vamos primeiro! Você fica atenta! Eu cuido das gaiolas! Oh, não! Ele colocou uma nova fechadura! Qual é a senha? Ei, vocês sabem a senha? Por favor, comentei aqui embaixo, porque eu não faço ideia! Cachorrinho, para! Desacelera! Cuidado! Tudo limpo! Kane está desaparecido! Acho que estou segurando o binóculo do jeito errado! Opa! Isso claramente não é um cachorro! E você vai compensar essa piada de mau gosto! Entra! Você também está aqui! Quer dizer, coelho! Quer roubar meus animais? Saia! Ok! Por favor, para de chorar! Mal do drama desativado! Isso é insuportável de ouvir! Qual é o grande drama? Tenho três ingressos de circo! Senhoras, venham! Aqui estão os nossos ingressos! Vamos! Nos deixem entrar! Não se apressem! De agora em diante, vocês três estão na minha lista negra do circo! Zubli! Gangle! Jax! Vocês não vão entrar! Por quê? Isso não é justo! Dá no pé, jacaré! Precisamos de um plano para chegar a... Ah, olha só isso! Garota quem? Vocês estão pensando no que eu estou pensando? Onde fica a entrada do circo? Uau! Segura meus dentes! Essa é a mandíbula dos meus sonhos! Você é algo completamente diferente! Ei! Que tal nos conhecermos? E o jantar? Por minha conta! Sente-se! Ela é a garota dos meus sonhos! Funcionou! Ele está perdido! Tudo limpo! Vem comigo! Como estão as coisas? Eu usava aparelho quando era criança! Entendido! O caminho está livre! Algo parece errado! Com licença! Kane, onde você vai? Uma fechadura trancada! Ahá! Ahá! Ah não! De novo! Tartaruga se apresa! Silêncio! Senhor T, você está livre! Você tirou a tartaruga! Pobre Jackson! Todos parados! Pausa musical! As orelhas devem estar bem protegidas! Para! Já chega! Isso literalmente machuca! Cale-se! Terminei! Preciso de uma pausa o mais rápido possível! Isso é lindo! Ótimo! Ele escapou! Vai! Meu coelhinho! Eu vou salvar você! Qual é a senha? Eu vou por outro caminho! Ai, meus dentes! Jax, você está ótimo! Para com isso! Você vai tirar meu coelho! Puxa, puxa, puxa! Acerta, Gengel! Vai! Conseguimos! Coelhinho, você está vivo! Espera! Alerta de telefone de dente? E aí? Perigo? Sem chance! Tanta coisa para as férias! O que aconteceu? Eles sequestraram um coelho! Funcionou! O bebê coelho está comigo agora! Hum, que fofinho! Bom giorno! Eu sou um mágico excepcional! Você pode provar isso? Vou te mostrar um truque! Não preciso de ver minha mágica para isso! Bem! Tcharam! Ah, ensinante! É pura magia! Bem-vindo ao nosso circo! Eu vou te mostrar um ato de desaparecimento! Prepare-se para ficar atordoado! O cachorro está aqui! O cachorro está aqui de novo! Com licença, minuto! E agora... Opa! Acho que o truque precisa de algum refinamento! Pare! Coloque o cachorro de volta! Você é um falso mágico! Isso é um ato de desaparecimento! E isso é um ato do chapéu! Observe de perto! É a hora de mágica do incrível Circo Digital de Kane! Conheça o meu assistente! O cachorro Richie! Richie obedece a todos os meus comandos! Gire, Richie! Vamos, gire! Não pra baixo! Gira! Ah, me dá um segundo! Cachorro burro! Vou fazer você me obedecer! Gira, Richie! Aí está! Essa é a batalha final! E nós vamos vencer! Vamos! Ei, Kane! Eu quero meu cachorro de volta! Está fora de questão! Eu adoro cenoura! Eu tenho uma última cenoura! Ai! Então, é só o que você tem? Vamos! Quem é o próximo? Eu! Venha! Sua lima só serve pras unhas! Zubli! Acabou! É ok! Já chega de jogos! Ei, Kane! É uma vingança pelo meu cachorro! É! Ela derrubou! Muito bem, Becky! Você ganhou! Richie! O que é com ele? Acho que eu sei como consertar! Uou, Jax! Você é tão rainha! Todos os animais estão livres! Tchau, perdedor! Formamos uma equipe incrível! Vamos nos abraçar! É! Jax, eu posso ter o seu autógrafo! Nós adoramos você! Claro, pessoal! Eu adoraria! Vós não se aclomerem! Todo mundo vai ganhar um pedacinho de mim! Quem é o próximo? Posso ter seu autógrafo? Eu quero um! Eu amo, Jax! Short, para de empurrar! Tem uma fila! Ei, quem machucou você? O malvado canalha! Eu farei o meu melhor pra ajudar! Onde tá a luz? Por que tá escuro? Ótimo! Jax tá morto! O quê? Oh, meu Deus! O que aconteceu? Acho que é o fim! Ah, não! Trágico! Não aguento! Gengar! Ah, deixa pra lá! Toda vez! Detetive Pikachu está no caso! Marcando a cena do crime! E Gengel! Mais um pouco de fita! Obrigada! Ótimo, valeu! Sempre que precisar! As evidências devem ser examinadas com cuidado! Ah, encontrei alguma coisa! O que a mala misteriosa contém? Nossa, é um dente! Seu dente! Dente de quem? Não me culpe! Você matou o Jax! Não fui eu! Confesse! Eu não tenho ideia do que você está falando! Você está por trás disso! Ah, então! Foi isso que aconteceu! Compre nossa pasta de dente! Seus dentes ficarão mais brilhantes e mentolados como os meus! O que você tem? Ei! O quê? Oi! Os dentes dele brilham mais do que os de Kane! Cara dos dentes! Você está demitido! Jax, você é a nossa nova estrela! Compre nossa pasta de dente! Seus dentes brilharão como os meus! Não! Ele roubou minha fama! Juro pelos meus dentes que a vingança está chegando pra você, seu coelho nojento! Toma isso! Soscove os dentes com a nossa pasta de dentes para que nunca caiam! Deslumbrante! Cavidades sagradas! Sai do meu set! Fora! Vingança! Sim! Você matou o Jax! Não, não, não! Me dê um segundo! Eu vou contar o que realmente aconteceu! Eu estava indo para o circo! Cheguei super atrasado! Só um minuto, senhor! Verificação de segurança! Isso não é bom! Ah, sim! Uma nova obturação! Um momento! Não tem dente, não tem problema! Vou esconder o dente na mala! É meio constrangedor! Posso entrar agora? Bem-vindo, senhor! Obrigado, cara! Vou levar minha mala! Resumindo! Jax e eu confundimos as malas! Ele pegou meu dente enquanto eu peguei essa cenoura! Vejam por si mesmos! Não acredito! É verdade! Muito ruim! O que significa que eu estou fora de perigo! Acusações retiradas! Tchau, tchau! Kane está exonerado! Então, quem foi o assassino? Precisamos de novas evidências! Certo! Vamos revisar os bolsos de Jax! Ah, ei! Um rei? Eu liguei os pontos! Não, 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 não! Não é o que vocês pensam! Por favor! Eu não gosto de luzes brilhantes! King, você vai nos contar tudo! Mas eu não matei ninguém! Acredito que foi isso que aconteceu! Kinger estava dançando em sua pista de xadrez! Velho rei! Você já ouviu falar da revolução da dança? Mova-se! Você é um perdedor! Vou te ensinar alguns movimentos da moda! Ah, que exibicionista! Ele vai se arrepender! Tem mais! É do conhecimento geral que Jax adora cenouras! Ah, eu tô tão cheio! Ah, tem algo preso nos meus dentes de novo! Eu vou tirar! Quebrou! Palito estúpido! Outro! Droga! O fio dental rasgou! Nada tá ajudando! Ah, Kinger! Preciso de um pedaço emprestado! O que você tá fazendo? Isso é desrespeitoso! Obrigado! O melhor palito de todos os tempos! Devolve agora mesmo! Venha pegar! Devolve! Volta! Pare! Olha aqui! Tão assustador! Eu tô tremendo! Retribuição! Foi assim que você o matou, certo? Vamos! Definitivamente não! Foi o que aconteceu! Jax e eu estávamos jogando xadrez! E eu tava ganhando, eu acho! Olha! A rainha da Espanha! Hã? Não tem ninguém lá! Opa! É o meu! Falta um pedaço! Isso tá incompleto! Olha! A rainha da Inglaterra! O que? Ai! Meus pobres dedos! Vamos verificar as evidências! Uma ratoeira! Faz todo sentido! Desculpe, Kinger! Você está limpo! Eu falei! Kinger está exonerado! Ok! Chega de dançar! Polícia chamando! Estou a caminho! Calma! Você é a pessoa de interesse! Bem, bem, bem! Aranha! Você matou o coelho, certo? Bem-vindo à nossa competição de animais de estimação! Jax e Homem-Aranha se enfrentam hoje! O show começa! Homem-Aranha, qual é o seu animal de estimação? Vem até mim, garota! Senta! Você tá brincando comigo! Vamos, voe! Levante o peso! Boa menina! Sim! Inacreditável! Bravo! Então, o que você tem? Bolha! Vá em frente, amigo! Ah, isso é nojento! Voe! Muito bem, amigo! Por quê? Ela era tão jovem! Por quê? Opa! Foi mal! Poderia ter sido assim! Jax convidou sua namorada pra sair! Você viu isso? Esse é um motivo sólido pra um crime! Badabim, badabam! Um crime passional! Foi assim que você o matou! Não, na verdade nem sou o Homem-Aranha! Você não é? Eu sou a Gwen Stacy! E eu tenho que... Ah, uma teoria muito legal fracassou! O Homem-Aranha foi exonerado! Esse é superficial! O quê? É com um L! Knuckles? Eu conheço a história! Quem abriu meu armário? O quê? Perdedor! Ninguém me chama cinza impune! Opa! Você tá acabado! São um touriço! Pra onde ele foi? Me chute! Qualquer que seja! Ai, Jax! Ou dessa forma? É isso aí! Ei, você! Você está prestes a testemunhar meu poder! Prepare-se pra se surpreender! Lá ainda veremos sobre isso! É assim que eu levanto os pesos! Oh-oh! O que tá acontecendo? Isso não tá no roteiro! Ah, não, 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 não! Que pena! Não, Jax! Vingança! Não é tudo culpa sua! Admita! Eu? Não! Sim, você! O que você tá fazendo? Eu vou fazer um teste de detector de mentiras! O quê? Não! O boné fica fofo em você! Então, Knuckles, diga a verdade! Você é o assassino? Eu? Não! Mentiroso! Te pegamos com as calças baixas! Eu não sou mentiroso! O detector diz que você é! Quer dizer, estou sendo direto! Você está mentindo! Eu nunca minto! O estúpido detector está mentindo! O que tá acontecendo? Opa! Pica! Eu vou te grelhar! Talvez você tenha matado o Jax! Diga! Eu? Eu não fiz isso! Por favor, acreditem em mim! Vou pegar as evidências! O quê? Jax é meu melhor amigo! Sério? Ah, sim! Espera, TV! Aqui estão as minhas! Aqui estão as de Jax! Gangle é meu melhor amigo! Ninguém mata seu melhor amigo! Então o que fazemos? Knuckles está exonerado! E quem mais sobrou? Pica! O que? Hã? Você conseguiu! Espera! Ah, orelhas! O quê? Jax, acorda! Um autógrafo? Alguém? Jax, você tá vivo! Quem é esse, então? Ah, isso? Eu posso explicar! Distribuir autógrafos é realmente cansativo! Então chamei meu robô! Ele substituiu o time! Enquanto isso, eu tava cochilando! E é isso! É isso? Mas quem o matou? Ah, isso? Um momento! As baterias acabaram! Viu? Um autógrafo ou alguém? O sistema dele falha às vezes! Ei, pessoal! É ele! Corram! Corre, corre! Vamos! Por que você tá aqui? Rola pra longe, seu robô! Ei! Sem espiar! Bem-vindo ao meu incrível circo digital! Mano, eu quero ir lá! Não, sai! Ah, algodão doce! Eu adorei! Espera! Eu vou tá lá! Algodão doce, por favor! Como é que todo mundo vai pro circo e eu não? Ei, podemos ir ao circo? Claro! Ei, você quer ir no circo? Eu tô morrendo de vontade! Ei, queremos entrar! Bem-vindas! Uau! Valeu! Becky, eu trouxe o algodão doce pra você! Ai, você não é Becky! Onde você está? Que aberroção! O lugar é incrível! Pipoca pra mim! Obrigada! Aqui está! Adoro esse jogo! O que foi isso? É isso! Irmã procurada! Ah, um poste vazio! Vocês viram minha irmã mais nova? Comente aqui embaixo o paradeiro dela! Ei, senhor! Você viu essa pessoa? Claro! Ali está ela! Não! Essa pessoa! Minha irmã! Ela está no circo! Espere! Somente grupos de dois podem entrar! Já volto! Esse é meu passeio favorito! Segura isso! Vamos testar nessa força! Eita! Essa vez! Uou! Aposto que esse não é o seu tamanho! Abaixe o martelo! Uau! Onde estão todos? Está faltando alguma coisa! Uma festa só pra nós! Alguém está vindo! Se esconda! Quem arruinou o meu circo? Vocês são as piores pessoas de todas! Agora está funcionando! Beck, saia! Vamos embora daqui! O quê? Não! Então, como vamos sair? Jaxi! Isso não parece bom! Ei, pessoal! Nós amamos TV! Veja, Beck! Elas são legais! Estamos matando você! Corre! Precisamos nos esconder! Hipnose! Não, não, não! Abaixe-se! Muito bem, Jaxi! Uh-oh! Eu vou te matar! Brigar é ruim! Você é minha! Eu já sei! Vamos desligar! Ótimo plano! Aqui! Dê um beijo de adeus nos canais! Opa! Eu parei o meu melhor! Perdi! Assistir TV faz mal! Uau! Nós conseguimos! Somos incríveis! Oh, não! Tô girando de novo! Preciso de um lanche pra poder pensar melhor! Como passar furtivamente pelas mandíbulas? Exatamente! Minha querida irmã! Minha irmã e eu gostaríamos de entrar! Uau! Vocês são basicamente iguais! Eu amo meu irmão em circo! O momento de criar os laços familiares é o melhor tipo de momento! Eu estou na mesma página! Minha irmã! Ops! O magnífico Kenny não deve ser interpretado por ninguém! Então, o que vai ser? Uma câmera? Oh, não! Precisamos nos preparar! Olha o que eu encontrei! Vamos armar uma armadilha pra ele! Esconda-se, Jaxi! Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Acho que ele caiu nessa! Nossa, nossa! Ah, não! Afinal, não aconteceu! Oh, como você está? Música! Ótimo, Jaxi! Onde você? O que fazemos? Ah, tive uma ideia! Câmeras e chiclete não se dão bem! Estão zero! Ajuda! O que está acontecendo? Não! Não! Ótima ideia! Taca aqui, amiga! Oh, não! Ei, somos um casal! Eu e meu irmão gêmeo! Diga oi para o Kenny! Ei! Você só pode trazer uma pessoa pequena! Sim, claro! Aqui está meu irmão gêmeo! Sério? Posso ficar com ele um pouquinho? Aqui! Deixei a minha assinatura! O quê? Eu não sou um perdedor! Nossa! Espero que isso saia! Perdedor duplo! Depressa! Prepare-se! O que é aqui? Luvas? Não! Uma dinamite? Não! Continua procurando! Ah, uma rede! É um alto-falante! Estou aqui! Estou armando uma armadilha para ele! Vamos, Beck acenda! O som está muito forte! Um momento! Luva! Isso vai servir! Eu ouço você, garota! Ei! Certo! Aqui! Ótimo! Ai, meu Deus! Adeus, vida! Ei! Caixa de música! Se aproxima! Bele tiro! Ah, sim! Conseguimos! Oh, não, 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 não! Para de girar! Jackson, socorro! Para! Não adianta! Ignora! Quem limpou aqui? Você quer ver o circo? Eu sou um gênio! Esse é meu irmão! Perfeito! Entre! Obrigado! Quer dizer, qual o problema? Esse é meu menino! Opa! Isso é um descuido! Com licença! Muito bem, filho! Você conseguiu o gudão doce! Banheiro! Isso não é engraçado! Bu! Eu sou uma TV assustadora! Surpresa! Sou eu! Eu não tô rindo! Uh-oh! Ele tá aqui! Toma isso! Você adora papel higiênico, não é? Temos que nos esconder! O que devemos fazer? Ele dispara lasers! Espera! Tenho uma ideia! O que é isso? Vamos brincar com ele! Ei, banheiro! Olha! Uh-oh! Alguém tem boa mira! Calma! Você viu isso? Acertou bem no meu olho! Jackson, caramba! Vamos derrubá-lo! Estou tendo um ataque de pânico! Tive uma ideia! Eu tô morrendo! Ok, segura isso! Vamos trabalhar! Apareça! Onde você está? Eu ouço um alvo! De onde vem? Ah, sim! Vai! O que eu faço com a câmera? Faço um testamento! A câmera tá filmando? Ótimo! Vamos, Skibidi! Aqui está! Ei, banheiro! Tô aqui! Jackson, espera! Temos um plano B! Ah, sim! A barra tá limpa! Uma parede? Por quê? Porque eu não acerto nenhuma vez! O que eu fiz pra merecer isso? Não sou mendigo! Obrigado mesmo assim! Onde está minha irmã? Espera! Você poderia me ajudar com a pipoca? Então, qual é o plano? Eu não sei! Corre! Olha! Tem uma saída! Atira! Corre agora! Eu vou acabar com ele! E aí, meu amigo? Cerâmico? Quer jogar? Toma isso! Corre aqui, Jackson! Não, Becky! Salve-se! Não! Tchau, Becky! Minha irmã! Becky! Você apareceu! Mano, você tá aqui! Estou tão feliz em ver você! O que é com o circo? Fácil! Meu circo! Salve ela, Kane! Oh-oh! Precisamos de uma reinicialização completa! Meu Deus! Teremos que encerrar toda a operação! Desculpe! Estamos fechados para a construção! Jaxi! Jaxi! Becky! O que está errado? Se alegre! Um pouco de algodão doce? Não! Jaxi! Você tá viva! Eu tô tão feliz! Então, mana! Onde você gostaria de ir? Pra casa! Jaxi! Você vem? Receio que não! Que aventura, hein? Você pode dizer isso de novo, mana? Essa é a última vez que eu toco em Kane! Ele é rude e exibicionista! Vou brincar mais! Ki-ah! Toma isso! Bah! Tá ficando tarde! Hora de dormir! Sem brigas, meninas! Sejam amigas! Aranhas! Amanhã, vão para a cozinha! Uh! Deixa eu cair uma moeda! Bons sonhos, brinquedos! Uh! Ah! Hihihi! Hum! Uau! Uma moeda! É uma fortuna! Pessoal! Bom dia! Posso continuar brincando? O quê? Pomni! Quem fez isso pra você? Oi, pessoal! Quem matou a Pomni? Kane? Homem-Aranha? Ou Gwen Stacy? Por favor, comente o nome do criminoso aqui embaixo! Eu sei quem pode me ajudar! Ele tá aqui em algum lugar! Lá está ele! Pikachu! Detetive Pikachu! Amigo, você pode resolver este caso pra mim! Becky, o café da manhã está pronto! Já vou, mãe! Oh! Hã? Tanta fumaça! Olá! Eu sou o Detetive Pikachu! É um prazer conhecer a todos vocês! Eu estarei conduzindo essa investigação! Então, o que aconteceu aqui? Isso! Ah, sim! A cena do crime misteriosa! Eu vou coletar todas as pistas! Bem, bem, bem! Uma teia de aranha! De quem poderia ser isso? Eu acho que sei! Pomni, aguenta aí! Para com isso! Esse é meu namorado! Ah! Diva abaixo! Isso foi fácil! Buen, tinha um motivo! Ciúmes! Tudo faz sentido! Ei, Detetive! O que está na sua mente? Vão anotar isso no meu caderno de Detetive! O que é isso? O que é isso? Uma nova pista! Lascas de madeira! Ah! Isso aponta pra você, Kenny! Eu sei o que aconteceu! Bem-vindo ao meu incrível circo digital! Você está prestes a ver um truque de arrepiar a espinha quando vir a minha linda assistente! Tadá! E devo avisar, não praticamos isso! Vamos começar! Ah, não! Socorro! Vai lá! Duas metades perfeitas! O incrível circo digital! Eu vivo pelo aplauso! Outro suspeito! Sem espiar! Eu vou interrogá-lo primeiro! Sente-se! Não fique nervoso! Não faz mal! Eu vou apenas conectar você ao detector de mentiras! E descobriremos toda a verdade! Esse é apenas um procedimento padrão! Agora, conte-me tudo! Eu vou anotar... Batatinhas! Tudo? Ok, aqui está o que aconteceu! Eu estava praticando a minha entrada dramática! Tadá! Mas então essas aranhas apareceram e começaram a comer toda a minha comida! Você está mentindo! Diz a verdade! Ok, tudo bem! Não foi isso que aconteceu! As aranhas eram elegantes e educadas! Fui eu quem enviou comida na boca! Com licença! Obrigado pelo jantar! Você vai falar a verdade ou não? Claro que eu vou! Claro que eu vou! Mas só se esse vídeo tiver 50 mil curtidas! Então eu vou te contar tudo! Já chegamos? Olá, pessoal! Curta esse vídeo! Me ajuda a descobrir o que realmente aconteceu! Obrigado! Ok! Foi assim que realmente aconteceu! Estávamos limpando depois do jantar e eu cuidando da minha linda boca! Então eu entro correndo! Olha quem encontrei! Uma amada enorme! Bem, bem, bem! É uma fortuna! De qualquer forma! Finalmente eu posso viajar! Tailândia? Ok! Tchau, todo mundo! Vejo vocês quando eu voltar! Já volto! Ei, espera! Foi o que aconteceu! O dinheiro é uma bênção e uma maldição! Entendo! Caia Inocente! O próximo suspeito é o Homem-Aranha! Obrigado pela sua cooperação! Ai! Eu vou falar! Ok! Estou ouvindo! Não, não! Eu não quero! E agora? Sério? Eu sou um super-herói! Você sabe! Ok! E assim? Ok! Ok! Eu vou falar! Alcancei Palmini muito rápido! Ei, Palmini! Deixa eu te ajudar a fazer as malas! Acho que não! Para, para! Ouça! Palmini, espera! O quê? É mais rápido assim! Aqui! Na verdade, eu queria te perguntar uma coisa! Você pode me trazer alguns insetos em espeto? É uma iguaria da Tailândia! Essa é uma loucura! Ok! Obrigado! Você é minha melhor amiga! Alguém pode corroborar isso? Eu não sei!